Já enganizei minha galera, hoje é sem limite Eu preparei a fris de barra no meu caminhão O trajo de um vaqueiro bota a cavalo selado Hoje nem a pau durmo só no meu colchão As gata bebe, desce até o chão Bebendo lita, olha, dançando forrozinho Batendo palma, sobe o poeirão Paquejada boa, só presta sim Vem, fecha ligado, pare, dana roça e a mulher joga colar Hoje nem, fecha ligado, foi no chão e o raquim joga brega Hoje nem, fecha ligado, pare, dana roça e a mulher joga colar Hoje nem, fecha ligado, foi no chão e o vaqueiro joga brega Vai, chegou a besta, tá? Ei, 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 alto, peça do Carito Adriano, senhor Tiago e representação, tudo junto E chato, cante sem minha galera Hoje é sem limite Eu preparei a fris e parra do meu caminhão O trajo de um vaqueiro bota a cavalo selado Hoje nem a pau durmo só no meu colchão As gata bebe, desce até o chão Bebendo lita, olha, dançando forrozinho Batendo palmas, sobe, coelho Vaquejada boa, estilo carioca Ei, fecha ligado, pare, dana roça e a mulher joga colar Hoje nem, fecha ligado, foi no chão e o vaqueiro joga brega Hoje nem, fecha ligado, pare, dana roça e o rei E hoje tem, fecha ligado, foi no chão e o vaqueiro joga brega Mas vem que frio, fechou do céu O teco do chefinho, o teco da chefia Chegou meu peço, o sistema é bruto